E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixa eu trabalhar Mina envolvida no problema, certo? Batalha feminina aqui na Batalha da Aldeia 16 mina batalhando Apresentadora da ZL Vai ser foda, mano Fizemos a última do ano, foi muito especial E agora queremos fazer pelo menos Uma vez por mês, uma edição só de mina E não somente as minas, certo? É uma batalha feminina Então, cara, pessoas do movimento LGBT Que quiserem batalhar, tá ligado? Estão à vontade também, mano Que sintam-se à vontade, tá ligado? É uma parada aí que, tipo Vamos fazer aí pra todo mundo mesmo Sabe? Então, mano, dia 26 De fevereiro vai ser essa parada aí Hoje a gente está fazendo E o Israel tem a vaga garantida dos alimentos hoje, certo? Então, mano, 41 MCs na casa Vamos começar daquele jeito E família Todo mundo estuda aqui, mano? Trabalha? Quem trabalha aqui, quem estuda, mano? Todo mundo está no corre, né, velho? Então, todo mundo se deslocou pra cá pra curtir uma batalha, velho Pra tirar aquele lazer E curtir as rimas dos MCs E, mano, os MCs que entrar aqui, velho Só vou dar um salve, mano Pra todo mundo chegar aqui e arrepiar, velho Nós quer ver o melhor de cada um aqui A batalha está sendo transmitida aí Pra mais de um milhão de pessoas aí no YouTube Então, mano, os MCs que entrar aqui nesse ringue aqui, velho Vai ter que dar o melhor de si E a plateia também Porque a galera, mano Cobra muito de nós Cobra muito, velho A batalha da aldeia tem sido criticada pra caralho Principalmente por conta da plateia Porque eles falam que vocês são mortos Fala, pô, mano Não sonha com ela na aldeia assim Pelo amor de Deus, velho Essa galera é uma morta É chato você ler isso, tá ligado? Porque a gente tá aqui, mano A gente sabe o quanto é difícil, mano Trazer vocês com nós, mano Chegar todo mundo naquela vibe da hora, tá ligado? Então, mano, vamos se dedicar aí, mano Vamos trazer aquela energia pros MCs Pra eles se sentirem em casa E também pra eles se sentirem pressionados, tá ligado? Porque eles têm que falar Que é o caldeirão, velho O bagulho vai ficar louco, tá ligado? Então, mano, de 1 a 41 Fala, mesmo 9 É, hoje é vaga pra Liga Trapstar A Batalha na Quadra de Itapevi Tá fazendo uma Liga Trapstar E o MC campeão de hoje vai ter uma vaga Oi? Então hoje vai ser 100% Trap, hein? Os beats serão só de Trap Por conta da Liga Trapstar Tá ligado? E é isso, porra De 1 a 41, número 9 Ele falou, mano Tá ligado na verdade, né? Obrigado.